De acordo com a pesquisa, o brasileiro consumiu quase 9 litros de bebidas alcoólicas por ano entre 2008 e 2010. Se comparada com a média mundial, aproximadamente 6 litros, o Brasil ingeriu 2,5 litros a mais que os demais países. Segundo este médico psiquiatra, o aumento tem justificativa. As bebidas alcoólicas estão chegando cada vez mais cedo aos adolescentes. Além de ter esse papel, de passar uma ilusão. Das bebidas consumidas, a cerveja representa 60%. Com o aumento do consumo e o enrijecimento da lei seca, também cresceu o número de autuados em flagrante por dirigir sob influência de bebidas alcoólicas. Houve um aumento considerável, se você comparar 2012 com 2013, de pessoas que foram autuadas pelo artigo 165, que é conduzir sob influência de álcool, e que essa autuação gerou o crime no artigo 306, que é o crime de dirigir sob influência de álcool, acima do limite estabelecido. Somente em Araraquara, entre 2012 e 2013, foram registrados 2.147 acidentes com vítimas. Entre o período, 255 motoristas foram autuados e 170 detidos. Segundo o tenente da Polícia Militar, a alteração da lei seca no ano passado é a maior responsável pelas autuações. Na verdade, tirou aquela tolerância mínima, a regulamentação em relação ao valor de prova do etilômetro, outros meios de provas que são possíveis através da observação, através de vídeo, através de fotos. Então, tudo isso somou, além do que intensificamos essas operações. Então, mais condutores foram flagrados sobre influência de álcool. Para o psiquiatra, os efeitos estimulante, desinibidor e relaxante da bebida impulsionam o indivíduo a consumir mais. Mas ele é um, vamos dizer assim, um psiquiatra estimulante. Ele altera o comportamento. O médico reforça ainda que a bebida alcoólica pode se tornar uma doença e trazer sérios problemas à saúde, como gastrite, esofagite, lesões na célula do fígado e até mesmo cirrose. O alcoolismo é doença. E se é doença, precisa ser tratada. Assumir a doença é o melhor caminho para o tratamento, além da conscientização. Ingerir bebida alcoólica e dirigir não é legal. Por quê? Ela coloca em risco a sua segurança, dos demais.